Oi pessoal, tudo bem? Bem, aqui que vocês já sabem, gosto de fazer receita para todas as necessidades. Festas, ocasiões especiais, visitas. Hoje a receita é para quem não pode comer glúten. Vamos fazer um bolo sem glúten, muito gostoso, muito leve, muito fácil, muito rápido e você vai escolher a cobertura depois que você quiser, para dar o gostinho que você quiser. Vem comigo? É super fácil, mas antes, não esquece de dar uma passadinha lá no nosso canal, deixa seu like, se inscreve, que assim nosso canal só cresce. E não esquece de compartilhar e comentar, hein? Para essa receita eu vou precisar de uma banana madura, iogurte grego, que é aquele mais firmezinho, dois ovos e eu vou colocar um pouquinho de essência de baunilha. Bom, vamos começar pela banana. Eu já piquei, agora eu vou dar uma amassada, que vai facilitar no mixer, né? Lembrando que a banana, quanto mais madura ela estiver, mais docinho vai ficar o preparo, tá? Amassada a banana, vou colocar agora o iogurte, os ovos e o extrato de baunilha, que vai dar um gostinho especial. Agora eu vou misturar tudo com o mixer. Bom, gente, agora está pronto. Eu vou colocar essa mistura na forma untada. Bom, ele agora está pronto para ser colocado no forno a 180 graus, já pré-aquecido. Eu vou forrar com o papel laminado, lembrando que depois de 30 minutos eu vou retirar esse papel e completar o cozimento dele no forno. Enquanto o bolo está lá no forno, não esquece, se você tem alguma dúvida, aqui embaixo, na descrição do vídeo, você tem todos os ingredientes e as quantidades. 55 minutos depois, minha torta está pronta. É claro que tem variação de fornos, né? Cada forno tem seu tempo. No meu deram 55 minutos. Agora, eu vou deixar essa torta resfriar e depois, então, colocar a cobertura. Agora que a torta já está pronta, é muito fácil. Pega uma calda de sua preferência. Eu aqui estou fazendo uma calda de goiabada derretida, né? Você pode colocar geleia, doce de leite, doce de maracujá, o que você quiser. E passa bastante. na hora de servir pouco mais de calda. E está pronto para fora. Amigos, espero que vocês tenham gostado demais dessa receita da Kix. Olha, ficou deliciosa. Posso garantir. E nem ficou com gosto de banana, vocês acreditam? Olha, beijinhos para vocês e até a próxima!